Fala pessoal, eu sou o H, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de LEGO Avengers, LEGO Vingadores Extras, onde a gente faz zoeira, cria personagens, um monte de coisa, a gente já está no vídeo 30, 31, sei lá, está aí no título, e se você quiser ver os anteriores, eu recomendo fortemente que veja, se você não viu ainda, clica no primeiro link para a playlist aqui onde está falando mais LEGO Avengers, que você vai ver todos os vídeos, você pode clicar e assistir do primeiro até o final, você vai se divertir pra caramba, veja também outros vídeos, já deixa o like favorito, e no vídeo de hoje a gente vai fazer um personagem que vocês estão me pedindo pra caramba, eu não acompanho a série do Flash, mas todos os vídeos fazendo personagem tem vocês falando, faz o zoom, faz o zoom, faz o zoom, vamos tentar fazer o zoom aqui, esse cara que é meio preto, meio azul e tem super velocidade, e vamos tentar também dar uma editada no Flash. Pronto, pra gente poder tentar botar um capacete no Flash, eu não sei se vai ser possível e eu creio que não vai ser possível, por quê? Vamos aqui ó. A gente conseguiu pegar o Velocidade e a ideia era colocar o capacete vermelho e o óculos e ele ficar tipo o Bart Allen, que é um outro Flash, o Impulso, ele é outro velocista, melhor dizendo, o Impulso é o nome dele, só que eu fui surpreendido pela zoeira desse jogo, não tem o óculos dele aqui, a não ser que esteja no capacete, que no capacete eu realmente não olhei, mas em outros lugares não tem, aqui também não tem. Olha só, mas temos o capacete ou o chapéu do espadachim, só que não dá pra mudar de cor. Olha que tristeza. Aí a gente bota no Flash, que horrível velho, que coisa horrorosa e lamentável. É, quem deu a ideia nos comentários de botar o capacete do espadachim pra acertar o Flash, olha o que você causou. Que coisa horrorosa velho, que coisa horrorosa. Essa ideia não foi muito boa. Vamos então voltar aqui. A gente tem o chapéu do treinador, não tem o óculos do cara, o óculos dele não tá em lugar nenhum, agora ele tá carequinha. Que coisa menino, vamos voltar aqui pra você, peraí, 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 não, não, eu coloquei aleatório o Flash. Depois de 40 minutos eu acho que eu consegui fazer ele do mesmo jeito que a gente, meu Deus, que burrice que eu fiz velhos, foi uma burrice sem precedentes, mas já estamos aqui. E realmente não vai dar velhos, eu testei pra colocar aqui, aproveitei esse momento, dá pra gente colocar essa cabeça, deixa eu ver aqui ó, a gente consegue vir aqui no rosto ou na cabeça e dá pra colocar esse do dínamo vermelho aqui ó, e é só isso que a gente consegue. Ele continua tendo o cabelo dele e não conseguimos botar o óculos, ou pelo menos eu não consegui ver, passei o olho várias vezes, se vocês tiverem alguma dica aí, deixa aí que a gente fala no outro vídeo. Então vamos logo fazer o zoom, deixa ele assim né, ou não. Comenta aí, vamos deixar ele assim, qualquer coisa a gente tira no próximo vídeo, beleza. Vamos lá mesmo, porque o Flash a gente usa pra caramba, vamos até o zoom, olha o Coringa aqui ó, vamos tirar o Coringa que a gente fez também, ficou mais ou menos, mas tudo bem, clica aí no vídeo pra você ver a gente fazendo o Coringa e se revoltando fortemente. Vamos botar aqui o flash, o flash pra fazer ó, ficou bonitinho né, com o capacetinho, pelo menos dá pra dar uma fingida no capacete, ainda fica o cabelo, vamos lá pro zoom agora. E vamos me ajudar aí velhos, porque não tem muita manha do zoom. Vamos lá, já vou avisando logo de cara e outra coisa que eu já vou avisando logo de cara, olha o homem de ferro aqui que loucura, a gente pode mudar nas próximas gameplays, então não se acanhe, pode dar dica aí do que ficar melhor e por aí vai. Então vamos terminar de botar o nome aqui e a gente já volta. Pelo que eu andei pesquisando aqui, o zoom é um cara de uniforme preto com uns raios azuis, saindo do olho dele, aí quando ele anda ele fica todo brilhoso, todo estiloso e todo bonito. Posso estar errado, mas posso estar certo também, não sei, digam aí. Vamos lá então, fazer um cara todo preto, vamos fazer um cara com a cara do Ronão, um acusador, vai ficar meio zoado, né? Talvez com o rosto do Velocidade, mas o problema do rosto é que aqui a gente não vai ter como mudar a cor, eu não sei se talvez a gente vai conseguir fazer isso lá no outro, mas vamos testar, vou botar o rosto aqui. O engraçado é que o rosto do Velocidade, pera aí, deixa eu tirar o capacete do Homem de Ferro, porque não ajudou em nada a gente botar o rosto aqui do cara e continuar com uma cabeça desse tamanho. Beleza, a gente está aqui com o nome de Zoom e o rosto do Velocidade não adiciona poder nenhum, será que a gente tem que botar o do Mercúrio? Ó, o do Mercúrio adiciona as habilidades do Mercúrio, mas o rosto do Zoom não é barbudinho, né? Não é. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer, pode botar a cara dele preta e pode colocar essa cara aqui, ó, porque o Zoom tem uma cara meio louca assim, né, não sei, estou olhando aqui, ele tem uma cara meio como se fosse o Scorpion do Mortal Kombat, como se fossem os dentes do Baraka, não sei, pelo menos é o que está na foto aqui, vamos deixar esse troço aqui desse jeito, acho que vai ficar estiloso desse jeito aqui, ó, a gente pega o preto, não, não ficou nada, porque a gente não está vendo nada, a gente só está vendo a carinha do Mercúrio e olha só, aqui ficou mais interessante, ó. O corpo dele é basicamente tudo preto, então vamos pegar uma parada que tenha preto mesmo, ele não tem detalhe aqui pelo que eu estou vendo, vamos pegar esse aqui, ó, do Tony Stark, vai ficar com um negocinho redondinho no peito, porque ele tem um símbolo também, né, o símbolo dele, ele tem, não sei se eu consigo ver outro que tenha alguma parada assim que seja preto também, mas esse aqui me parece ideal, me parece bacana, pronto. Por que que a sua roupa não está mostrando o símbolo que era para estar mostrando? Bota de azul, lamentável, velho, será que bugou de novo? Porque tem essa também, né, vamos colocar esse daqui, ó, da Miss Marvel, ele vai ficar com o peitinho, não é o que a gente está querendo, embora tenha um raiozão grandão ali, mas vai ter um peitinho, então, não, 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 para esse personagem não funciona. Vamos colocar tudo preto aqui para ver, o preto fica o negócio preto, mas aqui pode funcionar, vamos botar o braço aqui para a gente poder ver, a gente está sem o símbolo, o braço dele também é todo preto, cheio de umas paradinhas, mas não precisamos de firula aqui não, vamos botar o braço do chocante mesmo, ó, não, mas aí vai ficar com um negócio branco que ninguém pediu, velho, fica horrível, ó, preto, mas a gente está fazendo ele todo de uma cor, não vamos fazer de preto, vamos fazer de cinza, porque aí vai ser tudo cinza, pedra escuro, nossa, cagou o negócio, o texto é quando você coloca cinza, fica feio pra caramba, porque não fica cinza, obrigado, jogo, por falar assim, vamos mandar o jovem ter a chance de colocar cinza, e aí a gente finge que é qualquer outra cor menos cinza, só de zoeira, e aí a gente está caindo nessa trollagem aqui, aposto que os desenvolvedores estão se enrolando nos seus túmulos, se é que eles estão mortos, mas muito provavelmente eles estão vivos, então eles estão se enrolando nas suas camas, enquanto riem da nossa desgraça. Aê, caramba, pronto, colocamos em cinza, ficou maneiro, ficou estiloso, fica aqueles negocinho detalhezinho em preto, mas está legal, a mãozinha dele também é preta, tudo preta, mas cinza é pedra escuro, ó, é pedra escuro. A gente vai voltar no peitoral, porque eu não estou satisfeito, calma aí, relax. A perna dele também, aparentemente, é toda preta, então, o que a gente tem aqui? A gente tem um monte de pernas diferentes, e a gente precisa de algo que fique preto, totalmente preto. Vamos colocar essa aqui, que tem uns detalhezinhos em branco, ele tem uns detalhezinhos em branco também, mas não fica indiscreto, acho que fica legal. Vamos ver, ó. Só que aí, agora, a gente pega a perna e tenta trocar para um cinza. Cadê, 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 cadê? Onde é que está o cinza, gente? Está vendo? Achei, 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 achei. Cinza é pedra escuro. Excelente, não mudou absolutamente nada. Parabéns para a gente, velho. Que tranqueira. O que a gente está arrumando aqui, velho? O que a gente está arrumando aqui, velho? Vamos colocar esse quadril, esse quadril. Nossa, ficou horrível. Esse outro quadril aqui. Viu como que, quando você coloca a perna, ele chama mais atenção? Então, a gente dá a próxima, coloca a perna antes de colocar o quadril. Porque aí a gente consegue definir o que a gente quer com mais tranquilidade. Vamos colocar... Tem que ser um preto discreto com um pequeno detalhe em cinza. Não tem ninguém da Marvel que use esse estilo, gente. Que isso? Galera, fashion lá, responsável por fazer os uniformes dos vilões e heróis da Marvel? Tão que tão, hein? Mandaram mal, mandaram mal. Esse aqui não atrapalha, mas também não é o que a gente quer, mas também não fica tão esquisito. Vamos voltar para a parte do peito. Que caganeira, velho. Que diarreia que a gente está fazendo aqui. Me botaram numa sinuca, hein, jovens? Corpo da mulher Hulk, não. Corpo do homem de ferro está bugadinho. Não aparece o peito dele. Vamos botar o do Bruce Banner aqui só para a gente ver se a gente reseta a zoeira. Porque está foda. Eu não quero mais o corpo do Bruce Banner. Eu não quero mais o corpo do Tony Stark aqui não, velho. Não quero porque ele está de sacanagem comigo. Talvez o homem de ferro aqui marque 40. Se a gente colocar um preto nele. Ou o próprio cinza pedra escuro, ó. Ficou ok, velho. Não ficou 100%. Vamos testar esse aqui, ó. É só de onda. Do Marvel azul. E aí a gente bota... A gente já testou ele para fazer o asa noturna. Ele preto, não. Mas ele talvez cinza pedra escuro. Não sei, velho. Ficou meio caganeira, né? Meio fezes isso aqui. Ele está com as habilidades do mercúrio. E ele precisa ter uma cara de mal. E ele precisa de super velocidade. Ó, do Ronão Acusador a gente colocou o rosto. Ele fica com o olho brilhoso. Mas aí ele perde a super velocidade. Só o Mercúrio que dá a super velocidade nessa jossa. O cabeça, o cabeça do velocidade não dá velocidade. Ótimo jogo. Parabéns. Gostei, hein? Gostei. Então a gente tem que botar a super velocidade do Mercúrio mesmo na cara. Para ficar um cavanhaque no nosso zoom. Que alegria. Vamos mexer no cabelo dele aqui? De repente a gente consegue botar uma máscara, um cabelo ou um troço assim. Para poder mascarar tudo isso. Alguém que tem um cabeça de cuia. Ó, o Capitão América do Sam Wilson. Não, ficou horrível. Desistir da ideia do cabelo. O engraçado é que a gente tem a cabeça e o rosto do velocidade. Talvez a cabeça aqui, ó. Não, aí você tira a cabeça. Você bota a cabeça e o rosto do velocidade e não ganha super velocidade. Coloquei as pernas do velocidade, a cara do velocidade e a cabeça do velocidade. E ainda não temos super velocidade ou os poderes do velocidade. O que faz muito sentido, Lego Avengers. Obrigado, cara. Você tá mitando. Olha só, combinou com a nossa parte do meio ali. Ficou até um pouquinho mais estiloso. Só a cara agora que não tem nada a ver. Será que o peito do velocidade, da velocidade, bota ele, bota super velocidade? A gente vai testar porque é inadmissível. Corpo do velocidade. Você tem tudo do velocidade e não tem super velocidade. Ótimo, cara. Perfeito. 10, 10. Então se você criar aqui nos personagens o cara igualzinho com todas as peças do velocidade, ele não terá super velocidade. Você tem que botar a cara do Mercúrio nele. Você bate todo preto aqui. Show. A mão dele vai ser preto, não vai ser cis escuro mais. E agora é só a cara. Ó. Ó. Começamos a esboçar o negócio. Só que aqui a cabeça dele vai ficar rasgada atrás. Começamos a esboçar uma cara do mal aqui. Fica pelo menos azulzinha. E talvez se a gente colocar toda preta funcione, hein, velhos? Vai funcionar melhor do que a gente tinha pensado. Tudo preto, tudo destruído e com a habilidade do Mercúrio não. Porque a gente trocou, não colocou a cara do Mercúrio. Ô, meu Deus. Jogo. Você está brincando com meus sentimentos, jovem. Caraca, velho. Testando os troços eu consegui fazer um Ultron com cabelinho. Que beleza, velho. E habilidades do Ultron Supremo. Que coisa, meu Deus. Olha só. É, caras. Eu acho que o melhor que a gente vai conseguir fazer nesse momento, a não ser que vocês deem uma ideia genial aí nos comentários, vai ter que ser isso mesmo. Vai ter que fazer a cara dele assim, ó. Ah, velho. Que coisa, não. A cara do Ultron ia ter ficado muito legal, muito interessante. Mas a gente perde a super velocidade. Vamos tentar ver. Esse zoom também foi meio feio. Tipo o Coringa. Foi uma tentativa meio zoada. Ó. Ele tem super velocidade. Com o nosso flash. E o zoom. Andando assim até que parece um pouquinho ele passando e andando e tal. Mas não. Não, não ficou do jeito que eu queria. Deixa like favorita aí. Olha só. Realmente não tá do jeito. E deixem dicas pra gente melhorar este personagem no próximo que a gente for fazer e dicas de outros personagens pra gente fazer. Este aqui a gente fracassou. Não deu muito certo. Vocês pediram muito. Mas não dá pra fazer. Porque infelizmente o fazedor de personagem tem muitas limitações. Não só das peças que a gente tem, mas das cores, dos capacetes, do que a gente coloca. Às vezes buga uma coisa na outra. Enfim, a gente tentou e não deu. Mas vamos continuar nessa quest porque a gente já fez muitos personagens legais e a gente vai continuar fazendo outros que se encaixem melhor, caras. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Se a gente conseguir consertar, show de bola. Se não, a gente faz outro. Até o próximo vídeo, deixa like favorito e tchau!